Rapaz, pensa num trem bom, arrancar manjoca na roça. Se você nunca fez isso, ah, mas você tem que fazer. Ainda mais se a terra estiver fofinha com a terra dura, não é bom não. Aí você vai ter que dar umas enxadadas muito arrumadas. Mas a terra tão fofinha é bom, mas bom com vontade. E você tem que ter muito cuidado, porque senão você ofende ela. E não é bom ofender a manjoca, não. É bom arrancar ela inteirinha. Você vai cascando lá, vai cavucando, cavucando aqui, cavucando ali. Daí a pouco já vai destapando aqui manjocão, né. Vai destapando, saindo e você vai andando com o cacombu atrás. Vai andando com o cacombu só abrindo a terra e arrancando aqui a baita daquela manjoca. Menino, é a coisa da minha, eu estrudi o cavucorrão com o pé com mais de 60 quilos de manjoca. Ei, coisa boa! E a fartura que dá? A manjoca você come a cozidinha com café, você come ela fritinha, você come ela na vaca tolada. Mas tem muita serventia. Pede não, vem pra cá, pra módio se arrancar. Prazinha, miudinha, com o compadre mandrobaixar. Escreve no canal, capiora. É, ué.